O Rec abre o placar desta cobrança de falta, Adriano, um golaço, veja aí, o goleiro André vai na bola, mas não acha nada, Rec na frente com este golaço de Adriano. O segundo gol foi marcado por Andrezinho nesta bola roubada, veja aí, ele finta o zagueiro, escorrega, levanta e bate no canto direito. E o primeiro título do Rondonópolis Esporte Clube, campeão da Copa Mato Grosso 2013, classificado para a Copa do Brasil 2014.